Música Conversamos neste momento com Patrícia Santana Caldas Vieira, enfermeira, ela que participou aqui do primeiro congresso de mulheres na Igreja Betel de Santo Antônio Jesus e que na tarde deste sábado, o próprio de uma palestra sobre o tema feridas. Em primeiro lugar, sua avaliação sobre esse importante evento que aconteceu aqui em Santo Antônio Jesus. Um evento maravilhoso que veio do coração do Senhor. E como nós recebemos tanto do Senhor durante todos esses dias, nós falamos aqui sobre feridas, as feridas da alma que a gente não pode ver, mas acaba exteriorizando para o nosso corpo, né? E Deus tratou muitas vidas, Deus sarou muitas mulheres que estavam feridas, tudo isso através do nosso Deus e do Espírito Santo que é maravilhoso. Então, esse ministério, esse primeiro evento que teve aqui de mulheres na Igreja veio realmente para abençoar muitas vidas. Quais são as feridas mais difíceis de serem curadas, do corpo ou da alma? A da alma, sem dúvida. A da alma realmente é muito difícil, mas o nosso Deus, que é o médico dos médicos, é aquele que sará todas as feridas. Ele sim, ele pode restaurar, ele pode curar, ele pode fazer maravilha na vida das mulheres. E por mais difícil que seja tratar as feridas da alma, o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus todo poderoso e é um Deus que tem o melhor para cada um de nós. E ele derrama um bálsamo e ele realmente trata e deixa as mulheres saradas. Aleluia! Você que participou da Rede das Mulheres, qual foi a importância de toda a equipe mobilizada para o sucesso desse evento? Foi realmente muito importante e foi lindo também de ver o quanto as mulheres se empenharam, o quanto elas trabalharam para a honra e glória do nome de Jesus, para que esse congresso acontecesse. Então sim, foi maravilhoso e a gente realmente pôde ver a glória do Senhor. E eu disse, vamos começar, vamos começar essa palestra, né? E depois de muito pensar, muito pensar, eu resolvi que eu deveria começar dizendo quem eu sou, quem eu sou. E eu descobri que eu não sou nada, que eu não sou nada, eu estou aqui na dependência do Senhor. Para quem não sabe, eu sou enfermeira, ministro aqui, congresso aqui na Betel. E há um tempo atrás, no ano passado, a gente conversou com o Ministério de Saúde aqui na igreja, e sim, eu tenho feito grandes coisas, coisas maravilhosas. E um dia eu sempre mostrou o meu coração que não era para palestrar sobre cura, sobre cura de feridas. Só que eu imaginava que um dia eu estaria no congresso. E aí, Márcia me convida, parte você vai dar uma palestra no congresso. E a resposta que eu dei para Márcia foi, não, não, Márcia, misericórdia. Misericórdia porque eu não estou pronta, eu sou muito pequena diante do Senhor, misericórdia. E aí eu fui para casa, Márcia praticamente fez o bom solzinho com meus lanços. E eu fui para casa, mas aí o Senhor me incomodou e me fez recordar que ontem, papai, eu disse, Senhor, eu não quero mais ficar com o Jonas, eu não quero mais me esconder, Senhor, eu não quero mais surgir de ti. Então, é isso aqui, é isso aqui. E aí o Senhor me falou, filha, você não está dizendo não, Márcia, você está dizendo não, Márcia. E aí o outro dia, eu nasci, amei, eu vou, nasci, amei. E eu já estou aqui, dependendo do Espírito Santo. Mas durante todos esses dias que eu orei, que eu busquei, que eu consagrei ao Senhor, o Senhor me deixou de uma forma muito linda na minha vida. E eu creio que da mesma forma, da mesma forma que o Senhor me deixou, vai me estragar na vida, na vida de vocês, Senhor. Eu creio que está aqui as mulheres que devem estar. As mulheres que precisam ouvir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu preciso também dar a ajuda de vocês, amadas. Então, quando eu começar aqui a mostrar algumas fotos, eu preciso que vocês me ajudem com algumas respostas. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas antes disso, gente, eu queria só reclamar aqui o tema do nosso congresso, que é curando as feridas na alma. Curando as feridas na alma. E nós mulheres somos tão sensíveis. Por qualquer coisa que a gente se machuca, nós somos como uma flor que se não é cuidar da mulher recada, ela morre. Mãe, nós realmente precisamos estar nessa sensação, Senhor. Nós realmente precisamos mostrar para o Senhor, Senhor, que as feridas estão aqui, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, meu Deus. E para começar, eu vou ler aqui provérbios 4, 20 a 23. E para começar, eu vou ler aqui. E para começar, eu vou ler aqui. Nós estamos falando de algo, querido? Nós estamos falando do nosso ser, do que nós somos, do que nós sentimos. E o Senhor, Ele usa a palavra dEle em muitos momentos para falar no coração. Mas é da alma que Ele está se referindo. E a palavra do Senhor fala disso, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração de todas as feridas. De tudo aquilo que te faz nada. Guarda o teu coração, porque dEle possede a fonte de vida. Guarda o teu coração de todas as feridas. Guarda o teu coração de todas as feridas. Guarda o teu coração de todas as feridas. E aqui, amados, eu vou estar mostrando para vocês algumas imagens de sentimentos, de atitudes que nós temos. E eu queria que vocês, à medida que as finais forem passando, vocês dissessem, o que é que vocês acham? Se aquilo ali é bom ou ruim. Amém? Entenderam, gente? Então, vocês vão estar me ajudando. Certo? Vem pra cá. Vem pra cá. Essas coisas acontecem no Paraté. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ruim? Vamos mais. Próxima. Ódio. Moinho. Bom ou ruim? Moinho. Falta de esperança. Moinho. Fé. Ó. Deserção. Moinho. Fofoca. Moinho. Elogiar. Ó. Julgar. Onde? Oi. Ajudar. Ó. Tristeza. Ó. Aleluia. Felicidade. Ó. Inveja. Ó. Ó. Orgulho. Ó. Ó. Humildade. Ó. Mágoa. Ó. Ó. Mágoa. Mágoa. Ó. 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 Então, amados, vocês pararam para perceber e analisar as imagens. E vocês, inclusive, disseram o que é bom e o que é ruim. E por que a gente insiste em deixar no nosso coração o que é ruim? Por que a gente insiste se a gente sabe que aquilo nos faz mal? Nós sabemos os sentimentos que nos trazem ferida. Nós sabemos os sentimentos que nos trazem nenhum sentimento. Nós sabemos tudo aquilo que nos tragoa. Nós sabemos amar. E por que a gente faz questão de colocar no nosso coração e na nossa alma essas coisas que não sabem bem? Por que a gente insiste? Por que a gente insiste? E aí eu pergunto para vocês, nós conseguimos ver as felizes na alma? A gente consegue ver com esses olhos? Sim ou não? Não. A gente não consegue ver. Mas a gente consegue perceber quando alguém está ferido. Quando alguém está mal no ar. A gente percebe o semblante que aquela pessoa não está bem. A gente pode não saber que ferida é aquela. Mas nós sabemos que ela não está bem. Mas a gente consegue ver as feridas no corpo? Sim ou não? Sim ou não? Nós conseguimos ver sim. As feridas no corpo. E como eu disse para vocês, eu sou enfermeira. E o Senhor é ministro na minha vida de uma forma muito linda. Através dos meus pacientes. E como o Senhor tem me ajudado com o meu teu crescimento. Através daquelas vidas que o Senhor confia nas minhas mãos para que eu possa passar. Como o Senhor tenha cruzado de uma forma linda. E aqui, eu vou passar para o outro. Eu trago para vocês a imagem de duas feridas. Duas feridas. Para quem não está acostumado a ver. É muito feio, não é? É muito feio. É muito jogante. Mas é nisso que a gente lida todos os dias, quando a gente vai lidar com as feridas. São as feridas do corpo. E eu trouxe essas feridas somente de estrada. Aquilo que a gente não pode ver. Que é uma ferida que ela não pode causar. E aí eu pego para vocês. Qual que é a ferida que vocês acham que é menos agressiva? A de lá ou a de cá? O que é que vocês acham? Quem acha que ela não é o homem? Quem acha que ela não é o homem? Quem acha que é a mais agressiva? E a menos agressiva? A uma. Isso mesmo. Agora, olha com as aparências de lá. Olha com as aparências de lá. Aquela primeira foto ali. Que tem uma ferida bem pequenininha. Bem pequenininha. Foi uma ferida causada por um tiro. Foi uma ferida causada por um tiro. E eu perdi. Da pessoa que tomou aquele tiro. Ele é esposa de uma prima minha. Fiquei um mês em Salvador. Cuidando para aquela ferida. E aquele tiro. No momento que foi o momento de assalto. Foi um tiro só. Mas aquele tiro pegou na coluna. E aquele ferido tão pequeno. Aquela ferida tão pequenininha. Fez com que ele perdi esse movimento das pernas. Ele ficou paralisado. Ele ficou paralisado. Ele não podia mais sair do lugar. O que ele faria? Um tempo atrás. Uma forma muito tranquila. O que ele não faz mais por causa daquela pequena ferida? Por causa daquela pequena ferida. Que é tão pequenininha. E eu fazia a declarativa. Eu olhava assim. Eu não pode. Uma ferida tão pequena faz uma estrada tão grande. Como pode ser uma ferida tão pequena? E ele se via naquela situação. E eu pedi o misericórdia. E a vida fortalecesse aquela vida. E uma ferida tão pequena. Que tem uma circunferência tão minúscula. Mas tem uma probabilidade. Ao ponto de deixar a pessoa paralisada. Assim são as feridas da alma. Às vezes a gente fala. Mas eu posso estar um pouquinho amadoado. Uma ferida que começa pequena. Ela pode aumentar. E toma uma proposta. Porque você vai ficar paralisado, querido. E você vai perigir. Você vai perigir. Já a outra ferida aqui. É tão feia. Cheia de tecido morto. Infectada. É feia de ver. Não é? Essa ferida aqui. Acontece quando o paciente. Ele fica muito tempo no leito. Parado. Ele não sai do lugar. Porque ele não se movimenta. Ele fica na mesma posição. E aí ele também começa de uma forma muito pequena. Começa de uma forma tão pequena. Mas se ele não mudar de posição. Essa ferida aumenta. Essa ferida pode infectar. Essa ferida pode matar. Essa ferida pode matar amados. E você vai ficar até quando parado no mesmo lugar. Em torno das suas feridas. Porque você não vai buscar o médico dos médicos. Para que ela esteja tratada. Até quando? Até quando você vai ficar parado? O Senhor está doendo. O Senhor está doendo. Até quando? Até quando? Você precisa sair do lugar. Você precisa mudar de posição. Saia dessa situação de coidadinha. Se Deus nos perca o Senhor. E o Senhor está da minha ferida, Deus. Trata, Senhor, a minha ferida. Queridos pacientes que às vezes estão doentes. Nós sabemos que o hospital é para quem está doente. O hospital é para quem está tão gente. Não. O hospital é para quem está doente. Mas tem paciente que não se deixa ser tratado. E a gente pode obrigar? Não. A gente não pode obrigar. Assim é Deus a nós somos filhos. O Senhor sabe que nós estamos precisando de médicos. Os médicos. Mas Ele é educado demais. Ele não vai te obrigar. Você precisa deixar. O Senhor trate as suas filhas. A liberação é a minha. O Senhor precisa se deixar. Porque o Senhor não vai arrumar para a sua. O Senhor é muito amigado. O Senhor é muito amoroso. Ele está esperando apenas que você mude de reposição. Que você mude de reposição. E deixe a gente estar lá. Porque é o que Ele mais quer. É o que Ele mais quer para a nossa ferida da marca. E por que você insiste em deixar sua filha afetada? Por que você insiste? Por que você insiste? E ainda mais. No momento que a gente está ali cuidando. Daqueles pacientes com feridas terríveis. Feridas que têm um mau cheiro. Feridas que têm crosta. Feridas que têm tecido. Que têm calçado. Que têm bactéria. Que têm pus. E a gente vai lavando aquela filha. E a gente vai lavando. E aquela filha vai ser limpa. E aos poucos. Vem um tecido novo. A gente vai colocando curativos especiais. E aos poucos. Aquela filha vai fechando. E a gente cobre com aquele curativo. Mas o curativo. Ele tem que ser feito diariamente. 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 Ele tem que ser feito para aquela filha. E dar uma cicatriz. Diariamente. Existe um momento em que a gente vai tirar um curativo. Um curativo.